E salve, salve, galera! Beleza? É oficial, a Konami acaba de fechar a parceria com o Clube do Napoli, galera. Saiu hoje, de manhã cedinho, tá? Dia 28 do 4 de 2021, a Konami fechando a parceria com o Clube do Napoli. Será que teremos aí o tão esperado Maradona, que já vem aí há muito tempo, muita gente já falando desse Maradona no gamer, tá? Qual overall esse Maradona merece, galera? Deixa nos comentários também. E o Careca, não se esqueça do Careca, hein? Deixa nos comentários o que vocês acham a respeito do Careca também, que é considerado um dos melhores jogadores aí do Napoli, tá? Deixa aquele likezão, se inscreve e compartilha com o geral esse vídeo. Logo para essa vinheta, simbora aí para as novidades aí que a Konami nos trouxe. E estamos de volta, galera. Aqui, ó, é as páginas aí do EFootball Pays Brasil e a página, a global, né? Vamos dizer assim, que é a página em inglês. Dando as boas-vindas, todas elas oficial, né? Do Brasil aqui. Provavelmente a parceria vai dessa temporada 21 a 22 de 2023. Ao que tudo indica, essa parceria aí vai durar esse período aí, podendo, quem sabe, ele está renovando, tá? Então aqui já é as boas-vindas aí. Mais para baixo aqui, ó, Konami soltou outra imagenzinha aqui, ó, do Napoli, tá? Tem bastante nomes de jogadores importantes no Napoli também, vamos estar vendo isso logo mais à frente, beleza? E tem um trelezinho também que eu gostaria de estar mostrando muito para vocês, tá, galera? Não se esqueça, galera, segue lá o Instagram, tá? Instagram, Facebook, o grupo do Facebook, para quem quiser participar, será todos bem-vindos, tá? E aí dá um trelezinho aí oficial, né? A Konami lançou, fechando, oficializando totalmente aí a parceria, tá? O trailer ficou bem bacana também aí, foi de bola, galera, espero que vocês curtem também esse trailer. Lembrando que agora no mês 5 de maio, provavelmente teremos mais uma DLC, galera, já podemos contar com os novos reforços do Napoli chegando, tá? Vamos aguardar, pode pintar o Maradona, como eu já disse, o Maradona, ele tem já, ó, Barcelona, pela seleção, se eu não me engano, e já rolavam a imagem aí, os boatos que o Maradona poderia estar vindo pelo Napoli. Então, essa parceria, Maradona e Pés, mano, isso vai casar, galera? Anote e depois me cobre. Isso vai casar, Maradona, verá a Iconic pelo Napoli, tá? Pode anotar, galera, essa parceria não foi à toa, tá? Pode ser um tributo aí também, aí, ao falecimento dele recentemente, né? Aí traz uma cartinha do Napoli, tá? Um clube que ele é muito querido. Então, se eu não me engano, ele deve ser o ídolo... não, se eu não me engano, não, ele é o ídolo máximo lá no Napoli. E, galera, eu gostaria de estar mostrando também alguns nomes pra vocês aí de jogadores que atuaram no Napoli, que pode sim estar vindo no game através dessa parceria, tá? Um deles é o Maradona, a gente já disse, tá? Deixa nos comentários realmente se o Maradona merece esse overall aí que está vendo aí na tela, ou não, se merece mais, se merece menos, tá? O importante é vocês deixarem aí embaixo nos comentários de vocês. Show de bola, galera! Temos também aí, ó, o Careca. Maradona e Careca foram uns dos mais ídolos do Napoli. Ele e o Maradona atuaram muito, muito mesmo aí no Napoli. Então, a possibilidade do Careca estar vindo para o game também é muito grande. Eu não lembro, não me recordo, na verdade, se o Careca, perdão, ele tem parceria com o FIFA. É, eu realmente agora não me recordo. Quem souber também, deixa nos comentários. E já deixa um overall para o Careca também aí, mano. Careca, ó, lembrando, não é lérgico no momento. Então, estamos falando de Icon Moment. E o Careca, sim, tem bastante do clube do Napoli, né? Ó, temos também o Cavani, que jogou muito bem também. E é considerado o ídolo também lá no Napoli. Temos o Armeration. Ah, Maradona, por que Armero? Galera, o jogo é muito fraco de zaga, lateral e goleiro. Então, o que pintar de lateral já vai ajudar muito e agregar ao platéu de muita gente. Às vezes a galera está usando aí improvisado alguns jogadores na latera, tá? Edmundo, não sei se vocês se recordam, né? Eu nem sabia, para ser sincero. Sim, já ouvi falar, mas eu nem me recordava, na verdade. Já atuou pelo Napoli. Deixa nos comentários o que vocês acham do animal aí, vindo um Iconic aí pelo Napoli, né? Mais uma vez lembrando que é Momentos Iconic. Então, pode escolher que ele escolhe algum momento Iconic do Edmundo e traga pelo jogo. Achei que é difícil, mas não custa nada sonhar. Temos o Carnavaro, Paolo Carnavaro, aquele membro da seleção italiana, da Juventus, do Real Madrid. Atuou muito jovem pelo Napoli, seria um baita de um zagueiro chegando para a gente aí para estar reforçando o nosso jogo aí, o nosso gamer, tá? Lerard Blank, se eu não me engano, ele atuou de lateral e também atuou pelo Napoli, esse francês, tá? Alemão, que junto com o Maradona e o Careca, ele é considerado junto aí entre os 10 mais ídolos do Napoli, o brasileiro, o alemão. Se eu não me engano, ele atuou na volância, tá? E o Ramsey, galera, só escolhi alguns poucos nomes aí, para a gente não se prolongar muito, mas deixa nos comentários também, algum jogador que eu deixei passar, que você acha que realmente possa ser que venha. Lembrando que eu escolhi aí um pouco mais antigo. E lembrando que tem o Mertens, galera, ele é considerado o maior artilheiro do Napoli, tá? Então, como já trouxe só a galera da antiga, o Ramsey aí, nem preciso nem se falar, que o Ramsey tem bastante jogos aí, também é uma lenda dentro do clube. Resolvi trazer esses por enquanto, deixe nos comentários. Tem o Caio Ribeiro também, já atuou pelo Napoli, mas eu não acredito muito que ele possa estar vindo, é, a icônica pelo Napoli, mas não custa nada sonhar também, né? Esses aí são alguns nomes que eu trouxe para vocês, né? Realmente a Konami oficializou, está oficial, pode ser que pinte na DLC 5.0 e teremos que aguardar aí mais novidades. Chegando mais novidades, trago aqui no canal para vocês, beleza, rapaziada? Ó, deixa o likezão, se inscreve, compartilha com geral esse vídeo, fala que é só aqui no canal que a gente tem todo tipo de conteúdo de PES Mobile, tá, galera? Não deixa passar nada e nem pode, satisfação, vocês são fenomenais, tá? Estou gravando assim é porque acabei de acordar e aqui a luz está refletindo, não consegui ajeitar, mas aí a informação está dada. Valeu? Um abraço, uma tarde tem live, conto com vocês. Fui, galera!